Fala aí, Manolada do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos aí ao canal Manolo Games Eu com vocês, o Adilson, mais uma vez Pessoal, o assunto de hoje é o seguinte, um jogo bem bacana Mas eu já vou falar que não sei jogar direito não O nome dele é Fuse, ou Fuse, certo? Pro Xbox 360, mas tem pra outros consoles aí, certo? Play 3 e PC, né? O pessoal pediu pra gente fazer esse jogo aí Esse Gameplay Vou confessar que eu não tô jogando esse jogo, certo? Então, tem muita coisa que eu ainda não sei E antes de começar, hora do jabá, né? Quem puder se inscrever no canal Manolo Games aí, ó Por gentileza, se inscreve aí que fica mais fácil eu responder vocês Tranquilo, tá difícil usar os comentários do YouTube aí Porque esse treco muda toda hora E em breve a gente não vai mais usar os comentários do YouTube, certo? Fica difícil gerenciar isso daí Temos a nossa fanpage no Facebook Curte lá, porque daí fica mais tranquilo trocar uma ideia Acho que a gente vai migrar tudo pra lá, né? Fica mais fácil Então, pessoal, se inscreve no canal e curte a nossa fanpage, beleza? Aquele pedido lá de adição, de amizade, sei lá como chama aquilo Pode pedir que a gente adicione, beleza? Então, vamos lá, vamos dar um start aqui Vixe! Ó, ele me lembra muito o Gears, né? Ou não? Então, olha só Eu vou pegar aqui o modo campanha E eu posso jogar solo, solo comigo, offline e matching, né? Se eu pegar solo, posso pegar new game Opa, 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 não dá Pô, mas não tava... a internet não tava funcionando aí, não? Então, vamos jogar offline, né? Internet aqui não vai, né? Paga 50 MB pra ter 3 MB Pode um treco desse? Aí eu posso escolher aqui o meu jogador, a Naya Bonitinha menina Posso escolher a Isabelle Sinclair Eu gostei do nome Sinclair Que foi um dos primeiros computadores que eu tive Pensa numa coisa extremamente limitada Era o Sinclair GX Spectrum Bom, vamos lá É... é... certo Eu vou pegar... Ah, vamos ver quem tá... Ó, eu acho que eu vou com a Isabelle Porque eu também gosto desse nome Tranquilo E o cabelinho dela tá vermelho Vermelho E... beleza Então vamos lá Lembrando, ó, que você tem... É... outros jogadores ali Mas eu vou jogar aqui, ó, na dificuldade... Hard não Normal Certo? Dá um start Carregando a missão Ó, que bonitinha E nervosa, menina Pessoal, lembrando Eu tô jogando esse jogo agora Eu não sei tudo sobre o jogo É... Vamos ver o que que eu consigo fazer aqui Então pediu... O pessoal pediu aí pra gente fazer um gameplay Tá? Eu não sou especialista nesse jogo Então eu só vou mostrar pra vocês aí Quem tem curiosidade Né? Bom, vamos lá então Olha só Os gráficos são bonitos Os cenários são bem bacanas As interações são legais Só que tem que aprender a jogar, né? É cheio de animação Que a gente chama de cutscenes Cutscenes E eu tenho que entrar nesse complexo aí, ó Olha o tamanho desse negócio Parece a Umbrella Pra quem não sabe A Umbrella É aquele complexo do Resident Evil Tranquilo? Então eu tô nessa treta aí Na pele de uma mulher Tranquilo? Ó Então ele tá carregando Olha só que gráfico lindo, pessoal O jogo é muito bonito O jogo é muito colorido Ali, ó É... Esse jogo não tem em português Nem mesmo uma legenda Pô Podia ter, né, gente? Pra quem não manja de inglês aí Podia Já ajudava Né? Mas o jeito é... The book is on the table A menininha fuma Hoje não é uma boa prática fumar, né? Mas ela fuma Então me dá um cigarro aí, né? Ha, ha Acende esse treco pra mim aí, meu irmão Vamos lá, né? Vamos lá É... Tem que passar essa animação toda aí, né? Então, pessoal, ó Vamos ver O que que dá pra fazer aqui Certo? Ó Uma base dessa já dá medo só de saber o tamanho Né? Só de saber que você vai descer aí, ó E vai lá pro subterrâneo O negócio já dá medo Não dá, não? Olha aí, ó A menina é estilosa Ó Já tem um bicho ali estranho É isso que te espera no jogo Na minha opinião Eu não sei jogar, certo? Mas assim, na minha opinião Eu acho que esse jogo promete E já foi lançado já, né? Certo? Um tempo atrás aí Nó, véio Ó, e aí a treta começa, né? Esse jogo é o Fuzzy Ó, everybody out Todo mundo deu fora aí, né? Putz, cara Putz, vamos lá Olha o helicóptero Olha o prejuízo aí Milhões de dólares E o helicóptero caindo fora, né? Uh, uh Certo O B se esconde E o L tem a tira Tá, então vou dar na tua cara Vou dar na tua cara Rapaz Olha só, cara Vambora, vambora Vambora que o bicho pegou O bicho tá pegando, véi Corre Corre, meu irmão Corre, corre Aí, manolada Peraí, deixa eu puxar esse treco aqui Fodeu Fodeu Nossa senhora Putz Então vamos lá, né? Tem o Dalton Tem o Jacob E a Isabelle E a moreninha lá, né? Aquela moreninha Tá engraçada, né? Tá engraçadinha a moreninha Certo, rapaz Certo Muito bem Aquela velha história De ficar Vamos ver se não tem nada Pra pegar aqui no cenário Manolada Novo objetivo Deixa eu ver aqui Ah, nem deu pra ler, Carol Pô Para, né? Olha aqui o mapa holográfico Tipo aqueles lá do Avatar Tem um treco aqui no chão E eu vou pegar ele Então aquela velha história, ó Você tem que pegar ali Tem que ler a historinha aí É, ninguém lê, né? Então, peraí Eu gosto de explorar o cenário E eu já vi que aqui aconteceu uma treta sem tamanho Beleza Opa lá, tá vendo? Tá vendo? Aê, Manolada Peguei, tá vendo aí? Se eu não dou a volta no cenário Eu não fico sabendo Quinze metros Dez metros Dez metros, oito metros Ó, já viram aí o que a gente vai ter que fazer, né? Então eu vou ter que entrar aqui Stay close E pelo jeito Nossa, cara Sai, 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 sai Ahn Peraí, 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 peraí Ó, aí Então eu não posso me distanciar dos meus amigos Pra eles poderem me ajudar Quando Pô, eu fiz errado, né? Eu fui muito apressado, véi Tá, o que esses caras vão fazer, então? A Naya tá ali O Jacob tá ali E o Dawn tá lá Certo Eu vou ter que passar daqui, então Ó Tem alguma coisa aqui que dá pra fazer? Olha lá Vou hackear o sistema ali, ó Entenderam? Ó Hackeei o sistema, hein? Ha! Essa mulherzinha aí Entende de Linux Linux Sistema operacional dos hackers Saiba o que eles sabem Aí, mano lá Ó Hackeei o sistema ali Aqui não dá pra ir, né? Aí eu vou ter que vir aqui Olha só como é que ela corre Toda elegante Aí eu vou pegar aqui, ó Beleza Créditos Pra eu poder fazer upgrade depois Ah Vamos ver aqui Vamos ver Olha Rapaz Aê, mano lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Deixa de palhaçada, hein? De palhaçada Aí eu venho aqui Pega Pega aqui 500 XP Dá uma olhadinha no cenário Não tem nada E eu venho pra cá E aí Aqui Tranquilo? Vocês sacaram que a ideia é trabalhar em equipe, né? Então vamos lá, vamos lá Falando nisso aqui Deixa eu ver a minha amiga Como é que ela tá E aí, Naya? Tudo bem com você, menina? Pelo jeito tá, né? Aliás, tá bem demais, né? Aí, aqui, ó O que é isso aqui, ó? Nó, véi Vou ter que... Tá, como é que eu vou lá? Como é que eu vou lá? Como é que eu vou lá? Eu vou pular aqui E aí, eu vou vir pra cá quietinho, ó Deixa eu ver aqui Aqui não tem nada pra pegar, né? Nó Ó o estrago ali Olha aí, mano lá Daqui, ó Aqui, ó Esse jogo aqui, ó Eu confesso que eu não tô jogando Certo? Mas assim, eu vou comer Vou, ó Peguei mais 500 Eu vou dar um jeito De conseguir um tempinho Pra eu jogar ele Porque eu gostei Muito colorido Muito lindo Opa, opa, opa Eu tô num laboratório aqui, ó Nossa Ó, véi Me abaixei aqui Olha Para de palhaçada, véi Vamos jogar Na hora disso, não Ó, eu vou aqui Manoalada, ó Pego aqui Certo? Mais crédito E aí eu vou ter que hackear O sistema aqui, ó Usando o Linux Cadê? Hackeia Hackeia, menina Hackeia Huchimi, huchimi Né? Huchimi Ó Presta atenção, manoalada Olha o que que ela fez ali Ela fez esse canhão de plasma Derreter aquela parede ali Certo? Tá, meu chefe tá enchendo o saco ali Enquanto ele fala um monte de besteira Aí manoalada O certo é você ler, né? Ali em inglês Pra você saber O que que é pra fazer, né? Deixa eu ver aqui Não tem nada aqui Não tem nada aqui Vou pra cá Olha Deixa eu ver aqui Não tem nada Tem Não tem nada aqui Não tem nada aqui Até ali, ó Tá vendo? Falei pra você Falei pra você que tinha Agora Opa Certo Agora é pra cá, ó Rapaz O que que houve aqui, ó Puts Coitado Rapaz Tá Vocês podem ver Que tem uns Isso aqui são uns cristais, né? Explorar o cenário aqui Explorar o cenário Chaos total Alguma coisa aconteceu Nossa Olha a treta rolando ali, hein? A treta rolando Meio mundo morrendo Eu vou vir pra cá Vou ver qual que é a treta A treta é aquilo ali, ó Nossa Olha, explodiu Coitada da menina Aí manoalada E aí Qual que é a treta agora? Onde que vamos? Onde nós vai? Puts Ah não, aqui, ó Ó O jogo é legal, ó Pessoal Tem muita coisa pra você explorar Aqui, ó Viu? Muita coisa pra explorar Explorar Beleza Ó Pronto O LT mira e o RT atira, certo? Não tem nada pra raquear Não tem nada pra raquear Não tem nada pra raquear aqui Então vamos aqui Aí manoalada Presta atenção aí Presta atenção Presta atenção Olha onde eu cheguei Que só tem arma da hora Rapaz Se as nossas polícias Tivessem umas armas assim Meu Ia ser bom, não ia? Pra combater aí Haha 5G Grun Lake Pra quem não sabe Ó Grun Lake É o local onde fica A área 51 Lá nos Estados Unidos Certo? E quando a gente fala Em área 51 Tu já sabe o que que é, né? Beleza Então manoalada Que que é isso aqui, ó Vixe Que isso Nossa Credo Eu não sei o que que é isso aqui, não Parece um monte de boi Carne de boi Mas eu Ah tá É Treinamento Ah Rapaz Que treta isso, hein? Aí manoalada Então Cheguei aqui Certo Agora já tem as habilidades E eu já posso Comprar alguma coisa Aqui pra mim Tranquilo Novo objetivo Nossa Ele não deixou ler, cara Preciso ler ali Ó Então manoalada Era Isso aqui Eu queria mostrar pra vocês Se eu apertar o Y aqui Eu abro a porta ali Eu vou hackear, né? Então manoalada Seguinte Mostrando pra vocês aqui O jogo Fuse Um joguinho da hora Olha Olha isso aí Olha isso aí Que coisa doida Nó Aí manoalada Tem que atirar nesses robôs aqui Ó Os robôs são Robôs kamikazes Ou seja Ele pula em você E depois ele explode E você morre, né? Tranquilo? Ó Você tem que atirar lá Antes Dele chegar aí Certo manoalada? Ó Então é o seguinte Vamos ver aqui Vê aqui Aqui ó Não esquece De varrer o cenário Tranquilo? Ó Pra você pegar um monte de coisa Que tem no cenário Isso vai te dar experiência E vai contar pra você Na hora que você for fazer O upgrade De armas Entendeu? Senão você vai ficar sempre Com as mesmas Com as mesmas Armas Tá? Ó Beleza Vou abrir essa porta aqui Nó Véi Olha lá Olha lá Olha lá Manoalada Olha lá Olha lá Vou atirar no olho dele Pronto 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 Então Que isso rapaz O cara voltou Como assim voltou? Mas aqui ele não consegue Atirar em mim né E aqui ele também não consegue Certo Ah Ah Eu tenho que ir ali pra hackear Aí Manoalada Tem que hackear aqui Ó Hackear então Já que é pra hackear né Carrega o Linux aí Vamos lá Pronto Ha Manoalada Seguinte ó Vou parar aqui Porque deu o nosso tempo aí Beleza Então Eu queria mostrar pra vocês Esse jogo aqui Dessa menina A Isabelle e a Naya Tranquilo? Esse aqui é o jogo Fuse Tem pro Play 3 Pro Xbox 360 Eu acho que tem pra PC também né O pessoal pediu pra gente fazer Um gameplay desse jogo Eu fiz Eu tô mostrando aqui pra vocês E a minha opinião é o seguinte O jogo é bacana É muito legal Dá pra trabalhar em equipe Certo E é bacaninha Eu gostei dele Vou tirar um tempo E eu vou jogar Então É Vou ficar por aqui Não se esqueça De inscrever no nosso canal Curta nossa fanpage lá Beleza pessoal Assim fica mais fácil A gente trocar ideia Por enquanto é só Fica com Deus Um abraço É nóis Manoalada Uhul Mas você já tá indo Aproveite agora Para deixar o seu comentário E clicar no joinha Você também pode Se inscrever no canal E colocá-los nos seus favoritos Obrigado Tchau Tchau Tchau